Se tem um tipo de sobremesa que agrada a todo mundo nas épocas de final de ano, é o pavê. Ainda mais se ele for feito com bombons. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar um pavê de ouro branco, que além de super delicioso, ele é extremamente prático e fácil de fazer, porque nem vai ao fogo. E pra você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Se você tá chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva aqui no canal, ative as notificações clicando no sininho pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa vai estar disponível pra você aqui na descrição, então pra isso é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Eu vou começar então aqui na primeira etapa fazendo o creme de bombons. Então aqui na tigela eu vou colocar o leite condensado, vou colocar também a margarina sem sal. Como essa margarina ela está fria ainda, então primeiro eu vou bater esses dois ingredientes pra ela se dissolver um pouco melhor e aí depois eu acrescento os próximos. Se você quiser substituir a margarina pela manteiga sem sal, também pode, só que aí eu recomendo que você ajuste a receita e acrescente um pouquinho mais de creme de leite pro creme não ficar tão firme. Agora com o creme homogêneo, eu acrescento os demais ingredientes. Aqui eu vou colocar o chocolate em pó, tô usando de porcentagem 50. O creme de leite, tô usando de caixinha mesmo. Vou misturar aqui levemente só pra ele não fazer muita sujeira a hora que for bater. E aqui eu vou colocar a pasta de amendoim integral. E agora eu volto a bater na batedeira, velocidade mínima mesmo, até que tudo fique bem homogêneo. A pasta de amendoim nada mais é do que o próprio amendoim já torrado, sem pele e sem sal, que batido no processador ele vira uma pasta. Se você quer poupar esse trabalho, você pode comprá-la pronta, é facilmente encontrada em supermercado ou lojas que vendem produtos naturais. Mas aqui na descrição eu vou deixar um vídeo onde te ensina a fazer a pasta de amendoim caseira, que foi essa que eu fiz. Agora o creme está bem homogêneo. Esses gruminhos aqui no meio é da pasta de amendoim, isso aqui é normal, ele não se dissolve mesmo. Agora sem bater na batedeira, só misturando na espátula, eu acrescento o bombom picado. Para montagem da sobremesa eu vou usar essa travessa, ela tem 25cm por 17cm e 5cm aqui de altura. Vou usar também bolacha champanhe, essa daqui é a industrializada, mas aqui no canal eu já ensinei uma versão caseira também, super fácil de fazer, vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição, mas se você quiser também pode ser até a bolacha de maisena. Leite integral para dar uma umedecida nas bolachas, aqui eu estou usando ele puro, não adocei com açúcar nem nada, mas se você preferir também pode colocar um pouquinho de açúcar ou até mesmo achocolatado. E aqui para decorar a travessa eu separei alguns bombons cortados somente ao meio. Eu vou começar aqui colocando uma pequena parte do creme de bombons na travessa. Aqui eu vou molhando as bolachas, retirando o excesso do leite e formando uma camada na travessa. Agora eu vou posicionando os bombons aqui na lateral, um ao lado do outro, dando uma leve pressionada nele contra o vidro. E a segunda parte do creme. Vou colocar mais uma camadinha de bolacha, champanhe aqui no meio e eu vou dar uma leve pressionada para que ela não fique tão alta. Para a cobertura eu vou fazer uma ganache de chocolate branco, então aqui eu tenho chocolate branco, mas não é cobertura fracionada, é o chocolate mesmo e como ele é um pouco mais chatinho na hora de derreter, ele queima muito fácil, eu já vou derreter ele junto com o creme de leite, que é que eu estou usando de caixinha. Eu vou levar essa mistura no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre mexendo entre os intervalos, até que ele fique totalmente derretido e homogêneo. Aqui antes de despejar a cobertura, eu dei uma leve espatulada no excesso do recheio, para dar uma nivelada e não ficar cheio de ondulações. Agora eu vou levá-lo na geladeira por no mínimo 4 horas, até que ele esteja um pouco mais firme para poder servir. Aqui na decoração você pode fazer como você achar melhor, eu vou utilizar confeitos de chocolate e também castanha de caju. Essa sobremesa serve até 10 pessoas e ela tem uma validade de 4 dias sempre na geladeira. E se você também quiser congelar, também pode. 30 dias no freezer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar ele com alguém que você sabe que é fã de bombom ouro branco. A gente se vê numa próxima, toda terça, quinta e sábado, sempre com vídeos novos aqui no canal, às 20 horas. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau. Tchau.